Olá, eu sou o Flang e hoje iremos jogar OSM Old School Musical! Calma aí, ó, olha só, tá aqui, rapaz, tá aqui. Uh, 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 uh. Então, esse jogo, eu ganhei... Tá certinho, é, tá certinho, eu tenho que dar uma olhada, né? Vai que eu tô gravando errado no bagulho errado. Mas, então, esse jogo, eu ganhei uma chave dele, ele parece bem legal, cara. Ele parece bem legal! Então, vambora! Vamos ver o que que esse jogo é. Ele parece ser um jogo de ritmo, mas parece bem divertido. Meu irmão e eu crescemos juntos com nossa mãe. Olha, parece Pokémon! Nós achamos que o mundo em volta de nós era infinito. O va... O vasto... Os negócios... Bastos de... Blá 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 blá... A areia quente... Através da... Nosso pequeno deserto, nossa pequena ilha deserta, eu não consegui acabar de ler. Essa pequena ilha que nós vagamos um milhão de vezes, milhares de meses, todo dia a nossa mãe nos treinava. ela iria falar para a gente de novo e de novo de novo que nós vamos nós iríamos doutorar heróis os heróis da das lendas destinados a salvar o universo nossa mãe era muito dura com a gente mas era tudo que nós conhecemos conhecíamos às vezes da noite rob e eu saímos mano tá muito rápido o texto tá muito rápido o texto por quê porque eu preciso traduzir também né então fica meio rápido agora já perdi um monte de coisa eles agora viraram herói acabou o jogo não então far away próximo together essa pequena essa pequena ilha era nosso nosso mundo inteiro mas nós mas nós ainda nós ainda não sonhavam nós ainda sonhávamos em ir para outros lugares então vambora agora eu acho que acabou o bagulho o que eu sou porrinha ou porrão é hobby o que você tá fazendo o colorim lindo deixa eu ver é a mãe mãe eu vou fazer uma mano como ele colorido eu vou fazer uma voz meio de meio você esqueceu de desenhar o tipo é o pequenininho você esqueceu de desenhar os os chifres dela o anani ah não você esqueceu de desenhar espinhos do chicote dela mas ainda está muito realístico porra Para um moleque de 3 anos, você tem muito talento 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 De qualquer forma, você ainda é um pouco estúpido É, eu fiz uma voz estúpida pra ele, tá certo? Você ainda é muito jovem e o treinamento é difícil Mas você vai se acostumar Você é muito melhor do que eu era antes Quando eu era da sua idade Ah, então pequenininha mais 3 anos e você... 3 anos e você já é o triplo da minha altura Eu não entendo O que tá de errado comigo? Cake Biden? Eu não sei o que isso significa não, mano Ah, mano, blá, 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 blá Pronto É, vamos pro jogo logo, cara É a mãe Puta, é a mãe mesmo Crianças É, papai noel Santa Claus Mano, eu vou cortar, velho Eu vou cortar Tipo, é muito... Tá muito tenso, cara Eu quero ir pro jogo Eu quero ir pro jogo, cara Ah, o treinamento, certo? Ela vai me treinar agora Agora só, triângulo Puta que lá, merda Nossa, é um jogo de ritmo Eu sou perfeito É fácil, não é? Ah, agora é o seu turno Fã Fã Chã 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 Frio Skibrow Puta, eu errei Ali eu errei pouco Ali eu errei pouquinho, né? Chã Chum Ah, bolinha Chém Chão Pei Rablowski Rabliski É, eu controlo os dois Agora vai... Opa Nossa, os triggers Pou Ai, mano É um jogo de ritmo Ritmo Chã É, agora é minha vez Fã Chã Rablowski Chublowski Eu errei Bosta Zão Mardito É, tá certo Não, não Não, está mal Então vamos lá Eita, porra Vinha da puta Mano, não, não, como eu não vou aceitar essa bosta? Você não vai me impressionar com o Score Like That Também vai, tô tomando o cu Ah, mano, se o jogo for assim, eu tô fudindo Não, ele fez sacanagem, o jogo fez sacanagem mesmo Então, mano, ali, calma aí, ali, ó Mano, eu vou até fazer, calma aí, calma aí, calma aí Ah, ó Calma aí, ó, ali Aqui é a caveira de um Pikachu Oh, eu tô enganado Deixa eu voltar Nossa Vambora Então, é a caveira de um Pikachu ali, hein, mano Oh, vai achando que eu não percebi Ah, meu HP Nossa senhora Nossa senhora, agora vai dar bosta Caramba, velho, é muito ritmo esse jogo Para, criança Loco, eu tô... Nossa, agora vai apelar comigo Ô, apelão Se prepara, nossa Mano, pareceu muito legal o jogo, cara É que eu que não sou bom em jogo de ritmo mesmo Droga Droga Merda, merda, merda Merda Caramba, eu tô errando Mano, ai Tá ficando foda Tá ficando foda, velho Ai, caramba Difícil, velho Tá difícil Mano, ela tá pegando as coisas da calcinha, velho Ah, vai tomar no cu, mano Eu não queria ter percebido isso Eu, literalmente, eu não queria ter percebido isso, velho Que novo Ela tava dando aquela coçada Para aí, seus pivete A vida não é justa Porra Mano, ela tá tirando dali, velho Ah, vai pra merda Droga, eu errei Rapaz, aqui ó Já peguei o jeito Mano, pior que esse jogo é bem divertido, cara É bem divertido mesmo Já tem uma historinha, sabe Não é só ritmo É, tem uma historinha por trás Ó, mas eu tô errando Aí eu tô errando Tem que ser tudo perfeito Mano, ela tá tirando ali mesmo Mano, eu me distraio olhando esse tipo de coisa É o tipo de coisa que não é pra você olhar Pra você prestar atenção no ritmo É, com a mão dá pra jogar É, com a mão dá pra jogar Puta merda 76% Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Que eu peguei só 76% Mano Big mama wants to fight Mano, é referência do pokéball, cara É cheio de referência esse jogo Que da hora, mano Dance Mano, eu vou Eu vou dançar Mano, ela tá tirando da calcinha, velho Sai fora Ela tirou uma granada Olha o tamanho dessa bosta É super efetivo Puta que pariu A poder da dança Tornou você invencível Então vambora Ela tá ficando nervosa Tá preparando um novo ataque Barrel roll Doa barrel roll Puta Ai Ela tirou uma ma... Puta Mano Caramba Ela tem um buraco negro ali É possível Doa barrel roll Deu certo Deu certo, rapaz Deu certo Um ataque Eu vou dançar de novo, rapaz Ó Que que é uma atirada ali Ela tirou um... Um carrapato Um carrapato, velho Que merda é... O poder da dança Me tornou invencível, rapaz O poder da dança é foda Ela tá ficando cansada Ah, rapaz Ó o poder da dança, bicho Mano, ela tirou um carrapato Deu de lá de dentro Que nojo, mano Treze anos depois Ela tirou uma merda De um car... Mano, eu ainda tô muito impressionado Por ela tirar um carrapato De lá de dentro Sabe Que que nojo Dezesseis Mano, agora a gente é herói, rapaz Agora a gente... Oh Oh Oh, yes Eita, pô Tá bugando Tá bugando o mundo Ó Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Charachan 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 Mãe Parece que ela não tá aqui Também fica tirando um carrapato Lá de dentro Não... É Acontece merda É uma... É uma... É uma carta da mamãe O mundo está glitchando Está pegando glitch E você precisa escapar O mundo tá dando glitch Ah... Comunicação tower Rob Dá... Treze... Trezei... É... Push-ups É... Flexões pra mim Ai, ai Ó Comunicação tower O que que é isso? Não tem ideia Mano, o mundo tá glitch... Tá dando glitch, rapaz Puta que pariu Puta que pariu Vamos, corre Mano, o mundo tá arregaçando E você vai andando Você tá de sacanagem Caramba Mano, parece muito aqueles bagulhos do Missing No Do Pokémon, sabe? É muito referência Esse jogo é muito referência a Pokémon É muito referência Caramba, eu tenho que andar? Ah, não, não Fam, fam Cham, cham Cham, chei Bleski Hibliuski Bora Ganhar dessa Oh, bosta Mano, pior que a música é da hora, velho Ó Só que eu tenho que aceitar o ritmo Droga, eu quase errei Hello World Ah, tem o título da música ali embaixo Fã, fã Tchã, 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 tchã Espero de verdade que esse vídeo não sofra Num sofra de copyright, sabe? Espero de verdade que as músicas sejam dos caras Sabe? Eu espero de verdade Que são músicas daoras Nossa Uou São músicas daora pra caramba É um enorme glitch Tchã, tchã Ó Poder da dança me torna invencível, rapaz Uh, try and see if you can kill us Don't go ahead yourself, little brother Pã Pã Puta que barulho Nossa senhora Aqui eu não erro nada, bichão Pã Ah, rapaz Agora eu peguei o jeito Pã Pã Mano, o que que eu tô fazendo? Ah, tá aprendendo uns glitches pra cima da gente Por isso Tchã, tchã Tchã, tchã Tchã, tchã Ó, bosta Tchã, tchã, tchã Tchã Ó Mano, olha só Eu limpei o glitch, rapaz Ah, então eu limpo o glitch com essas É Com o poderzinho lá da dança Poderzinho da música Eu limpo o glitch, rapaz Ó, a música tá Limpa o seu glitch Então se você tiver meio glitchado Ô, bosta, errei Se você tiver meio glitchado, mano Escuta uma musicona Acerta a música Assim aí você consegue desglitchar você Tchã, 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 tchã Vambora Engarde Big pile of glitch É, glitch Pile of glitch Não, pile of glitch Glitch Engarde Tipo, enguarda Um grande pedaço de glitch Mano, mas o que que eu tô fazendo? Eu não consigo perceber o que que eu tô fazendo pra arrumar o glitch não, mano Sabe, eu tô focando na música Ou, bosta Eu tô focando na música aqui Mas, sei lá Eu não tô Eu não vejo meu personagem fazendo nada demais Tchã, tchã Tchararã 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 Aí, fiquei life full de novo Acabou? Desglitch aí, rapaz 77 Cê tá de sacanagem De novo Nova música Ah Arcade multiplayer Multiplayer mode Da hora, mano Da hora Não Bem, esse daqui é o Obe É, obe Eu esqueci o nome do jogo Eu Calma aí, ó Opa Então Esse daqui é o Deixa eu ver o nome do jogo É Old School Musical É um jogo bem legal, cara Bem divertido Bem mais divertido do que eu achei que ele ia ser E, bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixa o like Comente E se inscreve no canal pra mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri